E é hora de Andê aqui no Feminíssima, como vocês sabem, Andê é fábrica própria e trabalha com aquelas peças que a gente gosta de usar assim, para se sentir confortável, não é, gurias? Vocês vieram com essa onda do conforto junto com a pandemia, não é? Exatamente, que veio para ficar, não é? É, e sempre aquele conforto assim, com uma bossa a mais. Hoje as gurias trouxeram o lançamento mãe e filha do pijaminha com pele de pêssego, é isso? Isso, o Pitskin, que é um toque de pêssego muito macio, quentinho, com modelagem ampla e para as crianças ainda vem com punho na manga e na barra. Ah, é bom para não subir, porque a criança está dormindo, normalmente sobe o pijaminha, sobe a manga e passa frio, né? Isso, e além disso, ele dura mais também, porque pode comprar um pouquinho maior que ele não fica caindo. Porque fica presinho, e gente, vocês não tem noção do que é a maciez do tecido. As meninas se preocupam muito com a textura, porque a criança tem que usar uma coisa confortável, que ela não se sinta, assim, presa, não é? Sim, exatamente. Que ela se sinta solta com todos os movimentos, não é? Todos os detalhes acabam sendo muito importantes na peça, inclusive a gola que a gente fez, essa de viés, para que não aperte na criança. Elas pensam em tudo, elas pensam em tudo, porque elas têm filho pequeno. Exatamente. E tem o da mamãe também, que é bem ampla, e a calça daí não tem os punhos na modelagem, porque não fica... Fica mais confortável tu usar sem punho, não é? Isso, então é bem ampla mesmo, bem confortável, e com um toque muito macio. E é tão gostoso, gente, eu tenho esses pijaminhas da Andê, e para quem eu já presenteei com esses pijaminhas, que foram muitas pessoas, as meninas sabem disso, todo mundo adora, porque eles são quase que uma segunda pele, tu não sente eles no corpo, e eles são muito bons também para ficar em casa, não é? Tu tomou o teu banho, final de semana, quer ficar assistindo uma série, tu tá arrumadinha, não tá transparente, e tá confortável, não é, gurias? Um pijaminha novo, todo mundo precisa e todo mundo quer. É isso aí. Gente, na próxima gravação, a gente vai falar daqueles TEDs maravilhosos que a gente ama, não é? E que vão vir em várias cores. Já vou adiantando assim para vocês, que eu quase todos os dias estou mandando WhatsApp para as gurias. Você põe para mim em tal peça. A Júlia também, a gente é fã dessa marca tão querida, e que abraça a gente, não é, gurias? Eu acho que dá para dizer isso, né? A Andê, ela abraça a gente em todos os sentidos, com as camisolinhas, os pijaminhas, os abrigos, os TEDs, os térmicos, todas aquelas peças gostosas para a gente ficar confortável, não é? Isso mesmo. Gurias, semana que vem, mais Andê, né? Tá certo. Tá? Se você comprar Andê, entre no Insta das meninas, dá para pedir por lá, ou então ir até o showroom das gurias, que o endereço está aqui no nosso GC, ou solicitar a Malinha em Casa. Isso aí. Isso não tá, gurias. Obrigada. Obrigada.